Pessoal, falando a respeito do acidente que aconteceu ontem aqui no bairro do Nazaré, a polícia civil veio aqui até o local, busca sim de informação e também vê se encontra alguma câmara aqui nesse local, aonde sim está investigando sobre esse acidente, que o condutor do carro, a segunda informação, terminou levando a moto, levou a moto e a mãe se encontra aqui nesse momento, a mãe do jovem, ela está aqui, valeu isso, obrigado pessoal da polícia civil, aí a senhora veio, mas a polícia para ver o local, passa um pouquinho para cá por favor, vem aqui para o lado da Rádio Jacobina FM, aonde foi mais ou menos ali, foi logo, de frente às oficinas, que situação hein mãe, é horrível, porque agora, claro que, é, vai assim, vem investigação e a senhora pede o que, para que a pessoa, que pegou a moto dele que conduziu, o dono do carro, como disse que foi o dono do acidente, o dono do carro, que pegou a moto do rapaz, a ganhação dele, que não sei nem se ele está, porque o estado dele está tão grave, e por que que ele, se ele pegou a moto para devolver, porque ele já foi levantado, né, é, se ele, como é que de, se ele desaneu o vinho agora, se ele devolva a moto, devolver a moto, né, entregar pelo menos a moto, né, a segunda informação foi ele aqui no cruzamento, ele caiu na parte de baixo, a senhora chegou a ver o local, bora lá, vamos até lá pessoal, viu, pronto, então o local do acidente foi aqui, foi, ele caiu aonde, caiu aqui, no pé dessa árvore aqui, olha, ali, o carro, ele voou de lá, então ele deve ter batido aqui nesse ferro, e caiu aqui, olha só, rapaz, o impacto foi muito grande, viu, a moto ficou lá em cima, chegou, levando a moto, e seu filho está onde agora? Está a me descer, estou na sala de cirurgia agora, 10 horas, quebrou a perna, a perna, e o fome, e a costela, e três bens, quebrou a perna em três lugares? Três lugares, quebrou a tíbia, fêmea, fêmea, e a costela, ele estava indo para onde? Acho que ele estava indo para as três, porque aqui é, né, ele vindo a Paulo Souto, e aqui é, é curso para as três, acho que ele estava indo para casa, indo para casa, ele mora uma senhora, mora a manhãzinha dele, lá na Alagoinha, ele trabalhou o dia todo, aí, ele ia para casa, deve estar empolgado aí na casa de algum amigo, Então pessoal, deixa eu subir aqui nesse momento, aqui ó, vou mostrar para você, ó, ele vinha aqui, segunda informação, ele vinha aí na, da Paulo Souto, terminou batendo no carro, o carro, o carro naturalmente, estava passando aqui na, na BR, né, na mão, que liga para o, ali para o bairro Jacobilha 2, e aqui vai para o centro da cidade, e deve ter batido no carro aqui, e, ele deve ter voado por cima, e caiu aqui, aqui a gente vê, ainda tem sangue ainda, deve ter batido nessa árvore, e a mãe está aqui nesse momento, e a gente só passou aqui para registrar, você que está acompanhando o Repórter Fala Sério aqui no bairro do Nazaré, outro acidente acontece aqui, nesse último ano, vira e mexe, a gente está registrando acidente grave, eu sou o Repórter Fala Sério, tarde de domingo, retornem nos estudos.